Pampiana Grill é aquela churrascaria que você já conhece, se não conhece, faça o favor, venha conhecer, viu? Porque tem muita variedade de saladas, você tá conferindo aqui juntinho com a gente. Tem o palmito que você tanto gosta, tem o sushi, pratos quentes, tem muita variedade também. Você encontra bacalhau, casquinha de siri, de carne, são 17 tipos. Tudo isso você saboreia à vontade por um preço muito convidativo aqui no Pampiana Grill. E olha o que tem aqui pra você saborear, muito gostoso também. Sabe aquela farofinha que tanto a gente gosta ou aquele arroz carreteiro aqui no Pampiana Grill? Também tem tudo isso e ainda o buffet de massas que você vai gostar com certeza. São vários tipos de massas, você vai escolher. O molho também é a seu rosto, tem tanta coisa, ó, champignon, tem ervilha, tem milho, enfim, você vai escolher o que quiser. Tudo isso que eu falei pra você de segunda a sexta-feira, R$ 7,80 por pessoa. Sábado, domingo e feriado, R$ 10,80 por pessoa. Tá vendo como o preço é muito convidativo? E na segunda e terça-feira, além de tudo isso que eu já passei, tem paes de camarão, na quarta pintado na brasa, na quinta contra filé argentino. E no domingo, aquele famoso leitão, a cururuca, a cururuca, que até me deu água na boca aqui. Agora vem cá, quero mostrar um outro diferencial aqui no Pampiana Grill, que é a sobremesa. R$ 1,99 você paga pela sobremesa. Cada sobremesa, R$ 1,99. É ou não é um baita diferencial? É vivo pro Pampiana Grill e com certeza saborear tudo que tá aqui. Olha, de segunda a sexta, das 11h30 até as 4h, para o jantar após as 6h da tarde. Sábados, domingos e feriados, das 11h30 até o último cliente. Aqui na Avenida, professor Luiz Inácio de Anhai Amelo. 3.713 na Vila Prudente, tem estacionamento, tudo tranquilo pra você. E o telefone é 216-2383. É Pampiana Grill, você vai gostar.